Qual é a primeira impressão do local? Nós acabamos de fazer o levantamento do local. Ao que tudo indica, a família teria sido abordada depois que saiu de casa, em direção à casa de parentes, onde iria passar o Natal. Foi trazida de volta para cá, para a residência, e aqui na residência cometeram esse crime bárbaro. Há na residência sinais de que os três corpos do pai, da mãe e da filha teriam sido arrastados, levados até o fundo da residência, descido por uma escada e, no local, esses corpos teriam sido incendiados, teriam sido incinerados com algum objeto que jogaram por cima. A perícia vai levantar o que aconteceu, tentando especificar qual foi a dinâmica dos fatos. Mas, ao que tudo indica, essa família foi abordada fora daqui da residência deles, em Areia Branca dos Assis, e trazida de volta para cá, quando estavam indo viajar. E, aparentemente, nada foi levado da casa, alguns familiares foram até a residência e notaram que nem nada foi subtraído, nem nada foi colocado na residência. Vamos investigar, levantar o que aconteceu, para que nós possamos esclarecer esse crime que chocou a todos. Três corpos, um senhor de 83, uma senhora de aproximadamente 68 anos de idade e uma outra mulher de 53 anos de idade, teriam sido carbonizados aqui. Os corpos estavam carbonizados. Nós vamos investigar e apresentar maiores informações a respeito desse caso. A filha do casal, ela tinha deficiência mental e no relato de alguns vizinhos, eles brigavam algumas vezes. Está descartada a possibilidade de que ela possa ter cometido os crimes? A primeira vista, por enquanto, pelos elementos que nós temos, está descartada essa primeira possibilidade. Mesmo porque essa filha também foi encontrada, o corpo dessa filha foi encontrada carbonizada junto dos demais. É uma dificuldade que nós temos e estamos levantando isso para identificar quem teria sido o eventual autor. Mas uma hipótese de uma das vítimas ter sido autor dos fatos, por enquanto, está descartada. O senhor conversou com familiares, eles chegaram a relatar se eles tinham algum valor, algum tipo de dinheiro aí? Qual que é a primeira impressão do local? Nós acabamos de fazer o levantamento do local. Ao que tudo indica, a família teria sido abordada depois que saiu de casa, em direção à casa de parentes, onde iria passar o Natal. Foi trazida de volta para cá, para a residência, e aqui na residência cometeram esse crime bárbaro. Há na residência sinais de que os corpos, os três corpos do pai, da mãe e da filha, teriam sido arrastados, levados até o fundo da residência, descido por uma escada. E no local, esses corpos teriam sido incendiados, teriam sido incinerados com algum objeto que jogaram por cima. A perícia vai levantar o que aconteceu, tentando especificar qual foi a dinâmica dos fatos. Mas, ao que tudo indica, essa família foi abordada fora daqui, da residência deles, em Areia Branca dos Assis, e trazida de volta para cá, quando estavam indo viajar. E, aparentemente, nada foi levado da casa. Alguns familiares foram até a residência e notaram que nem nada foi subtraído, nem nada foi colocado na residência. Vamos investigar, levantar o que aconteceu, para que nós possamos esclarecer esse crime que chocou a todos. Três corpos. Três corpos.